A senhora pega o texto Aí reza o glória ao Pai Crém Deus Pai, Pai Nosso e as três Ave Maria Quando chegar aqui no Pai Nosso, aí a senhora diz assim Jesus Cristo, Deus Pai do Céu, dá-me força Jesus Cristo, dá-me poder Maria Santíssima, dá-me coragem Para essa batalha eu vencer Sem morrer, sem me abater e sem me enlouquecer Porque Deus quer, Deus pode, eu irei vencer Aí nas Ave Maria a senhora diz Porque Deus pode, Deus quer, eu irei vencer Porque Deus quer, Deus pode, eu irei vencer Quando terminar o texto, que é cinco mistérios Aí a senhora vai, reza a salve rainha e diz Ó Virgem Santíssima, que de nós todos nos valer Não deixai nem permitai que eu morra em pecado mortal Em pecado mortal não irei de morrer Porque a Virgem Santíssima, ai de mim valer Ai de mim valer na maior aflição Ó Virgem Santíssima, tenha de mim compaixão Reze todo dia que esse negócio de depressão Esse negócio vai se acabar Agora você crê em Deus, acredite em Deus Você fica bom É assim Aqui é a arma da gente Aqui é o refúgio da gente Aqui é o refúgio da gente Aqui é o refúgio da gente Se você gostou deste vídeo, dê um like E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular Siga o nosso canal Até a próxima Tchau